O Enix canal notícias e variedades, olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, a partir de agora, a partir deste domingo 01-11-2020, radar fixo ou portântil não poderão ficar escondidos fato. A partir de hoje, 01-11-2020 os radares fixos ou portáteis deverão ser precedidos de sinalização e não podem ficar escondidos nas vias. A Resolução nº 798, publicada em setembro pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, entrou em vigor. Com a Resolução, o CONTRAN, órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, pretende privilegiar o caráter educativo, em vez do meramente punitivo, em suas fiscalizações ostensivas no trânsito. A Resolução 798 apresenta regras e critérios técnicos para a instalação e uso de radares fixos ou portáteis, de forma a evitar que sejam instalados em locais pouco visíveis. A norma determina que os locais em que houver fiscalização de excesso de velocidade por meio de medidores do tipo fixo sejam precedidos de sinalização, de forma a garantir a segurança viária e informar, aos condutores, a velocidade máxima permitida para o local. Entre as mudanças implementadas estão também a proibição do uso de equipamentos sem dispositivo registreador de imagem, a restrição do uso do radar do tipo fixo-redutor em trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via, especialmente, pedestres, ciclistas e veículos não motorizados, e a publicação da relação dos trechos e locais aptos a serem fiscalizados nos sites da Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via. Com informações do grupo em cima da notícia agora. E colaboração de Poenix Canal, Notícias e Varidades, se inscreva no canal e fique por dentro das últimas notícias. Clique no joinha e compartilhe. Obrigado valeu. Poenix Canal Notícias e Varidades, olá amigos. De acordo com notícias da Internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, a partir de agora, a partir deste domingo 01-11-2020, radar fixo ou portântil não poderão ficar escondidos fato. A partir de hoje, 01-11-2020 os radares fixos ou portáteis deverão ser precedidos de sinalização e não podem ficar escondidos nas vias. A resolução nº 798, publicada em setembro pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, entrou em vigor. Com a resolução, o CONTRAN, órgão vinculado a um...